FESTA DO AVANTO Vem de longe divulgar Faz-me querer voltar atrás Sim, já fomos como espectadores de outras edições E vamos continuar aí, pronto? E desta vez também vamos ver os outros concertos Vamos fazer parte da festa de outra maneira E estamos muito felizes por isso É uma festa que temos muito carinho Vai muita gente, claro E é sempre bom termos esta oportunidade Para divulgarmos a nossa música Uma boa rampa de lançamento Um sítio ótimo para divulgar a nossa música E achamos que o público do AVANT Vai responder bem É um concurso bom Dá a oportunidade a bandas que não são conhecidas A bandas que não têm, se calhar, um poder monetário muito grande E para nós foi uma oportunidade ótima estarmos cá Temos sido bem recebidos e bem acompanhados também Pela organização do concurso E estamos muito felizes de estar no AVANTE Para aqui Para aqui Quando eu vi Não vivi Recordar Voltar aqui Sem tipo de quinto Sem tipo de medo Eu só tava lá de teimo Sem tipo de medo Sem tipo de medo Obrigado.